e a 2060 super que tá vendendo nas casas Bahia no ponto frio e lojas americanas corre salve VN aquilo lá e clickbait gente você clica para comprar vai mostrar que não tem estoque não tem como não não tem como não e aqui lá e clickbait é só para é uns povo é sem vergonha né é loja de fora né porque eu sou meio que contra velho às vezes assim porque por exemplo um Zé e cria uma lojinha e ele pode anunciar dentro dessas outras lojas né aí é o chato é que quando dá problema aí é aquela aquela demora para você pegar o dia de volta sabe não é 2060 super hoje três mil reais não acha nunca é quatro mil e pouco e você pode olhar se não tiver mas se não tiver barato na 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 cabum e na terabyte meu irmão esquece e se não tiver com preço legal nessas lojas e esquece e são elas que vendem por um preço bom olha esse clima que bonito hoje choveu o dia inteiro aqui velho fui fazer caminhada hoje umas seis horas da tarde passei no mercado comprei aquele energético sem açúcar da monster o branco né é o branco o branco de uva eu acho que é sem açúcar também muito bom 30 fps aqui gente ó travado nos 30 e o bom do do PC é isso né fixo é mas eu vou falar para vocês eu não vou pagar três mil reais não é 1660 super nunca eu vou comprar um série é se vou esperar o preço cair e 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 eu acho que o série S é uma 2080 mano e eu sei que o processador a comparação a média do série S é de um três e setecentos x o processador do série S opa oi tai tudo bem e eu eu vou esperar mano não vou eu não 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 pago três mil reais não é 1660 super nunca é muito caro nossa eu virei um e um velho olha ah não velho tem alguém com microfone chiando aqui que maravilha hein é peraí que eu vou responder a pergunta de vocês é a mineração e e a falta de a falta não né o silício parece que tá caro né o silício que faz chips isso tá afetando aí o preço das placas de vídeo tá afetando o preço mineração nossa eu tava vendo os vídeos cara nossa me dá uma raiva o cara com 12 30 60 plugada no computador no computador lá uma placa mãe louca pra caralho um monte de de entrada uns trem bizarro e eu não entendi foi nada e eu tinha que ter uma tinha que ter uma tecnologia aí para mudar essa essa forma de minerar né é outro tipo de trem eu vou ter que entrar num grupo que tem alguém que tá chiando essa ferrari anda demais será que meu carro tem final para buscar ela essa reta aqui complicou valeu meu querido seja bem vindo ó pelo menos tá acompanhando a braba hein essa ferrari se tivesse com aerofólio o cara já tava na na linha de chegada já tinha ganhado olha ela anda demais bora serrares aqui com aerofólio tão andando muito ah não véi o jogo me trolou ali ó quase que eu bato na parede meu deus nossa PC é liso demais gente liso 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 tá muito bom ó cabe dois jogadores eu vou convidar agora hein ai ai vamos olha a sala lotou gente eu chamei alguém aí não foi nossa tem alguém que tá com microfone aqui chiando cara eu vou ter que vou ter que parar é o é o SCH Gomes tá com o microfone chiando eu entrei num grupo cara o PC é meio bugado né eu entrei num grupo e ainda tô escutando o cara que tá no jogo bizarro bizarro isso aqui é loucura mesmo por enquanto dá pra suportar o som por enquanto dá pra suportar o som bora 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 ah nossa essa curva aqui ó é minha e aí e aí e aí quem alguma coisa era o forzer Tom Bora, Mad Mas acho que a Ferrari dele Tem mais sinal do que meu carro, quer ver? Eu já erro aqui, né? Eu errei ali Valeu, spam K2 Nu Olha a velocidade do carro, velho Esse carro aqui no Xbox dava 315 Esse carro é bom demais, ô Biel Ah, olha a posição que eu tô largando Vamos aí, vamos aí, dá nada não Brinquenet tá com o Porschezinho dele aí, brabo, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu não aprendi ainda a largar com essa extração traseira Ah, não É muito brabo, velho, tem que acostumar Mano, sai quebrando tudo, velho É muito brabo A pista tem muita curva, né? Eu vacilei, não era pra ter pego aqui esse carro Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Até vem uns caras, já tô escutando Ah, o Porsche carreira do Brinquenet Moço, a pista muito errada Deu bom ainda, mas tem que olhar as pistas certas pra pegar a tração traseira Difícil, velho, de controlar O dedinho tem que ser sensível ali O dedinho tem que ser sensível ali Se apertar tudo, o carro vira um peão da casa própria 60 FPS eu ganhava Gente, cabe 3 na sala Olha essa sala aqui, que que é isso, velho? Meu Deus, só tem lenda do Forza No É, uai Amaral mandou uma raid aí e veio todo mundo Amaral mandou uma raid aí e veio todo mundo O Mad já pegou o brabo, hein Esse design do Mad tá muito top Ah, eu falei pra você e pro Forza Motorsport quando lançar o próximo Você é talarico? Bora Agora eu chamo Sai fora, Mad Sai fora, Mad Não, vai chegar a parte da neve, né É agora É agora Agora que o bicho pega Agora que os poste caem, mano, vem tudo Corre, corre 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 que é briga Mano de Deus Escorregou igual Mano, rodando liso, cara Liso Vou ter que dar um jeito com a máxima desse carro aqui, hein Depois eu vou fazer uma análise da velocidade máxima desse carro aqui E aí E aí E aí E aí E aí